Não sei, não vou ter uma vibe de Natal, senão. Talvez até que seja a hora de dar um tempo, quem sabe? Dar um tempo? Como assim, dar um tempo? Não sei, vai ter passado tanta coisa na minha cabeça, né? Sei lá, quem sabe, seja a hora de sair de casa, deixar o livro, não sei. Tanta coisa está passando na minha cabeça. Sair de casa. Não sei se deixar o livro. Pedro, você sabe que em casa você tem que pegar de entender tudo. Não depende mais nem de mim, nem do teu nome. Mas saiba que se para você se sentir totalmente independente, você precisa sair de casa, você vai te ajudar a ter uma relação a isso. Agora, saiba uma coisa, enfim, que todos nós, inclusive você, sempre seremos dependentes de Deus. Rapaz, eu não sei se é bem isso mesmo, sabe? Tipo, eu não sei, amor, é ruim. Mas não tenho a mesma fé em Deus que você tem. Por exemplo, para mim, a Nataleluia é uma coisa que a gente vai pelo final do ano, assistir e tudo mais, para você dar um ensinamento, é algo que você sai de lá transformado. Danilo, são só luzes e danço? Eu acho que nesses 20 anos, 20 anos de Nataleluia, eu realmente me identifiquei com a história de muitos personagens, até analisei o desfecho dessa história comparando a minha vida. Mas eu acredito que uma coisa, que mesmo você dizendo que não lembra de muita coisa, que Nataleluia sempre tem só a lembrança de luzes, dança, carinho, tem muita mensagem de Deus, que veio através das apresentações de Nataleluia, que estão aí, no teu subconsciente, no teu coração. Ah, que bonito! Vamos aí, você está conversando e a gente vai se atrasar. Eu não posso. Ah, não, Carlos, me dizem que você não vai fazer isso na minha, porque você sabe que eu não posso. Claro, acho que a gente vai amanhã. A gente tem graça para amanhã também, estamos conversando aqui, está tendo um bom papo. Como, mas você se importa com o seu fonezinho? Eu não soube para assistir. Para mim, tudo bem. Tudo bem, eu posso te levar. Posso te levar? Não, não, não. Eu vou me levar lá já, já, mas, ó, vou com essa roupa mesmo. Só com essa escala. Tchau, Carlos. Tchau, mãe. Tchau, Pedro. Tchau, tchau. É só que me soltar. Na doarmos meus pais agora, nós vamos os olhos na minha cabeça. Essa história aí de me identificar com o personagem de Nataleluia. Tchau. Tchau. Amém. 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 Bíblica! Música Amém. Como que está minha marqueta sem ele? Porque eu não tenho que brilhar. Ah, uma hora. Garota, o que é isso? Você quer me arrumar? Não só, não só. Não quero mais graças existentes. Essa aqui. Não quero mais. Pode. Vamos fazer um programa para começar. Silêncio no estudo. Ei, você. Queria te escutar de hoje em dia. Minha teixa. Como você quer que eu comece os programas sem minha teixa? Você é de primeira. Boa noite, Brasil. Pobo forte e grande. Porque meu coração é arte. Está começando mais um programa, meu amor da Carol. E como de costume, nós vamos para o nosso primeiro quarto da noite. Desperta, sabendo em breve, um quadro que mexe com a nossa emoção. Sempre uma história. Sempre uma história que me fala o nosso sentimento. E na história de hoje, havia um homem. Um homem apaixonado por pássaros. Ele brigava em sua janela. Ele brigava em sua janela. Um observar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Composição. InOWço. Mexa em o cantinho. O meu sentimento no preciso. E sempre uma pariente. Não exception. Mas vamos para o nosso segundo quarto da noite. Um grande pergunta sem respostas onde você, a sua pergunta e eu, o. A Lei de Carol te traga a resposta. Hoje, vamos por um cuidado especial com os aqui. Pedro! É... Pronto. Pronto. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo na minha casa, hein? Quem são... Sai daqui! Quem são vocês? Como assim, quem sou eu? Eu sou... Violeta Caramba. Te dá uma solução. Esses são resultados de perguntas e respostas. Então, pode fazer suas perguntas para quem eu respondo. Solução. A única solução que eu preciso é acordar desse som. Violeta Caramba. Você é só mulher. Você sabe aquela apresentadora de bebê madruga? De um desenho da empresa? Sabia a solução para o meu dedão ou não? Menos para o teu, né? Meu rapaz. Só a solução para que você nem me imagine que precisa. Eu sei que realmente é um sonho conhecer Violeta Caramba. Mas pode fazer sua pergunta que eu não tenho a ver. Pedro, isso é só um sonho. Entra de uma vez nessa verdadeira que você tem. É bom, Violeta, eu vou te fazer uma pergunta. Ahn... A minha vida, sabe? Ela tá numa roxa. Cada amor deve ter que entender. Eu quero até começar a sair da casa dos meus pais. Buscar minha felicidade em outro lugar. É tentar ser alguém sabe doido. Não sei se você me entende. Mas é claro, meu rapaz. Essa é a resposta. Eu tiro de letra. Experiência própria. Nada de mais é querer sair da casa dos meus. Eu, minha senhora, sair da casa dos meus. O problema é que eu posso enriquecer. Aonde está aqui? Nada de mais é querer mostrar a sua felicidade. Eu, minha senhora, você e a minha. O problema é só que é onde você vai mostrar. E também, não há nada de mais que querer ser alguém na vida. Eu mesma que ser alguém famoso, é claro. Uh, 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 uh. Mas o problema? O problema disso foi ter que usar máscaras. Porque as máscaras dele pesam. E, no final, você descobre que, na verdade, eu sou só. A igreja santa. Aquela que Deus sempre fez depois. Posso te falar uma coisa? Fala de procurar. E simplesmente estou ouvindo. E Deus vai falar a você. Porque a igreja santa. Só a igreja santa. E a igreja santa. Não do dese ser minha bênção, A igreja santa. E a igreja santa. Música 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 Sabe, meu amigo, talvez você esteja se sentindo como eu me senti, já assistiu a espetáculos lentíssimos de Natal, mas nada faz sentido, né? Talvez, assim, ninguém sabe. Pedro, você precisa aprender a se envolver com a história. Mais bem, você precisa aprender a se envolver com a verdadeira história. Tchau.